E aí jogadores, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal do YouTube, eu sou o PDR e hoje eu vou ensinar um pouco a vocês com um pouco mais de detalhe como que faz para você linkar a conta do Rogue Company com diversas plataformas. Tá rolando aí a skin da Switchblade Inferno que tá gratuita aí até o dia 18 e eu fiz o último vídeo aqui que eu lancei aqui no canal, se você quiser saber mais um pouco sobre como fazer ou mais detalhes, vou deixar o vídeo aí nos cards e também na descrição. E eu vi que no vídeo que eu fiz anterior, tinha arranhado muitas dúvidas que as pessoas tiveram sobre, ah o jogo não tá funcionando, ah eu sincronizei, eu resgatei o código na loja da Epic Games e não tá aparecendo. E eu reparei que no vídeo anterior quando eu fiz, quando eu cheguei nessa parte aqui de linkar a conta do jogo, a minha conta ela já tava salva no PC, então eu não mostrei o passo a passo de como que faz. Então nesse vídeo aqui eu vou ensinar como que faz para você linkar a conta da sua plataforma com a da Epic com um pouco mais de detalhe para vocês verem como que é feito na prática, entendeu? Então sem muita informação, vamos para o vídeo. Eu vou usar aqui a minha conta secundária, eu vou fazer a sincronização com o Playstation e com a Epic Games, mas se caso você use outra plataforma vai servir basicamente na mesma forma. A primeira coisa que eu vou começar a fazer aqui que vai ajudar bastante é mudar o idioma da página para português. Para quem não entende muito inglês vai ficar mais fácil para poder entender o que tá acontecendo. Então vamos lá, vou entrar aqui com a conta aqui do Playstation. Em seguida ele vai pedir para que você logue caso sua conta da PSN não esteja logada automaticamente no seu PC. Ele vai pedir para que você entre com a sua conta, então você vai aqui e coloca seu e-mail, né? Deixa eu botar aqui, ó. Bote a senha, iniciar a sessão. E aí vamos esperar. Então, como vocês podem ver, a gente tá aqui na página principal, né? E aí vocês podem ver que tá aqui, né? O Playstation, a minha conta, né? Tem um botão aqui para desvincular a conta. E essa opção aqui, ó, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre essa opção aqui. Vou fazer então aqui a mencagem com a Epic Games. Vou entrar aqui e vim com a... Entrar aqui com a conta. Colocar o meu e-mail e senha. Aí agora eu vou entrar com a conta. Aí vai perguntar se você quer permitir usar a conta da Hi-Res. Você vai e bota para permitir. Aqui ele vai pedir que você coloque um e-mail. Você pode... Cadê? Informa o e-mail de endereço que será associado a sua conta. Então você vai colocar... Pode ser o seu e-mail padrão que você usa aí no da PSN ou da Epic Games, tanto faz. É só para você botar um e-mail. Mas já tem e-mail aqui. Colocar os e-mails aqui. Aceita aqui os termos de serviço. Isso aqui você marca se você quiser, não precisa. E aí você aperta em aqui e vincular. Vincular da conta, está aparecendo aqui. Agora você tem que colocar a conta que você usa como principal. No caso, eu uso a conta do Playstation como principal. Pronto. E ela está aqui ativa como principal. Se você tem Xbox, Nintendo Switch, Steam. Você pode vincular tudo isso daqui e botar aqui dentro. Inclusive, tem essa parte aqui da Twitch. Que isso aqui é para quem tem o Twitch Prime. De vez em quando a Twitch não lança uns moots, uns pacotes para você desbloquear dentro do jogo. E aí você precisa ter vinculado aqui a conta da Twitch também, caso você tenha. É bom você ter. Caso você assina o Prime ou até o Amazon Prime, que é tudo vinculado a mesma coisa. Se você assina essas coisas, você pode vincular aqui a sua conta. E está resgatando aí possíveis futuros pacotes que foram ser lançados. Já foi lançada aí uma... Na Twitch masquinha do Dima, né? Vou deixar aparecendo aí qual foi a skin que saiu. Que estava exclusivo só para quem fosse assinante do Twitch Prime. E aí é importante vocês vincularem tudo isso aqui. A conta que vocês jogam. Botar a conta como principal. Né? Eu deixei aqui o Playstation. Então tudo que eu tenho é focado no Playstation. Entendeu? Bom, e aí fazendo isso. Colocando a conta aqui como principal do Playstation. E deixando aqui a da Epic Games também. Você pode ir lá no Launcher da Epic Games e resgatar o jogo. Resgatar o jogo não. Resgatar a skin da Suitblade que vai aparecer na sua conta. Só que lembrando. Quando você resgatar o pacote lá na Epic Games no PC. Você tem que abrir o jogo. Para poder resgatar dentro do PC. Entendendo? Você abre o World Company do PC. Quando você abrir vai aparecer a mensagem lá para você resgatar o pacote. Você clica em resgatar. Fazendo isso você já ganha lá o XP. Os 20 mil XP. As skins e as personagens lá. As cortes e a Suitblade. Que já vai direto para a conta da plataforma que você marcou como principal. Se você também quiser uma dica também. Você pode comprar o Rogue Bucks pelo PC. E gastar eles no próprio PC. Que isso que você for gastando vai para a outra plataforma. Por exemplo. Os Rogue Bucks no PC não são muito mais baratos que no Xbox ou no Playstation. Então compensa muito mais você comprar os Rogue Bucks no PC. E comprar as skins que você quer no próprio PC mesmo. Entendeu? E aí o que você comprar no PC. Vai para a sua conta do principal que você botou. É importante lembrar que os Rogue Bucks que você compra no PC não são compartilhados entre as plataformas. Se você comprar mil Rogue Bucks na Epic Games. Esses mil Rogue Bucks não vai para a Playstation nem para a Xbox. Vai ficar só no PC. Bom. De resto. É isso. Espero que tenha ficado bem explicado aí para vocês. Como que faz para sincronizar a conta. Qualquer dúvida comente aí. E é isso aí. Vou terminar o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado de mais uma dicasinho. Tentei me aprofundar um pouquinho mais nessa parte aqui de uma encagem de conta do Rogue Company. E nos vemos no próximo vídeo. Deixa o seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações para poder ficar sempre no gatinho que a gente for postando. Próxima segunda vai sair a próxima gameplay com a Venus de Facecam. Então não percam. Se inscreva aí no canal para poder ver. A gente não fez só aquela gameplay de Venus jogando de Facecam. Tem mais algumas que vão lançar. Então se inscrevam aí. E é isso aí. Compartilha esse vídeo para ajudar outras pessoas. E é isso aí. Tchau, tchau. E aí